Avante palestra, sejam todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo do canal, hoje é quinta-feira, temos informações importantes do Verdão, mas antes de irmos para as informações, quero pedir para você que é novo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí familiar, se inscreva no canal que é totalmente grátis, para você poder acompanhar todos os dias as notícias do Palmeiras aqui no canal e também você poder participar de um sorteio, todo mês temos aqui sorteio exclusivo para os inscritos do canal, beleza familiar? Peço também rapaziada, para chegar fortalecendo no like, que é muito importante, fortalece demais o nosso trabalho, agora sem enrolações, vamos para o giro de notícias e para as opiniões no vídeo de hoje Bom rapaziada, começar falando aí sobre o pós-jogo do Palmeiras né, afinal de contas o Verdão conseguiu uma grande vitória ontem jogando na Alias Parque contra o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense que tem uma excelente equipe no Campeonato Brasileiro, o time já fez vitórias importantes contra grandes clubes O Palmeiras dominou a partida do início a fim e conseguimos uma grande vitória aí, 4x0 em cima do adversário Jogadores jogando muito bem, Gustavo Scarpa rapaziada, não tem que falar do jogador hein, tem que ser titular absoluto aí com a camisa do Verdão Está jogando muita bola, dando assistências, inclusive ele marcou seu gol aí também ontem de pênalti, batendo muito bem, deslocando o goleiro Gustavo Scarpa já está mostrando aí que tem que ser titular, já faz algum tempo que ele mostrou isso já para nós Mas agora a Bel Ferreira também viu com esses bons olhos aí que o Gustavo Scarpa tem que ser titular Juntando Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Dudu, armando esse time do Palmeiras rapaziada Qualquer jogador ali faz gol, até o próprio Rony que vivia jejum de gols, quando jogou aí Rafael Veiga, Scarpa e Dudu O Rony criou várias oportunidades aí para que ele faça esse gol importante com a camisa do Palmeiras Rony marcou também ontem o gol de cabeça, o Dudu deu mais uma assistência, conseguindo jogar bem aí o bom futebol E o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga se mostrando cada vez mais importantes naquele meio campo O Palmeiras sabe aí que temos confrontos importantes até o final da Libertadores, pelo Brasileirão E não vamos abaixar a cabeça rapaziada Mesmo com o time desfalcado ontem aí, sem Gustavo Gomes e sem Joaquim Piqueires Quem entrou deu conta do recado, o nosso zagueiro Kucevic entrou no lugar do Gustavo Gomes e jogou muito bem Uma partida segura aí do Kucevic Vitor Luiz, que é a terceira opção como lateral esquerdo Já que o Jorge ainda não está bem fisicamente O Vitor Luiz acabou sendo escalado, também não comprometeu e jogou muito bem, familiar Tá se mostrando um Palmeiras muito competitivo, com um elenco qualificado A Bel Ferreira tem em mãos aí jogadores importantes que entram e dão conta do recado E o talismã do Breno Lopes, que que é isso hein rapaziada Breno Lopes tá entrando e fazendo gol, tá virando um talismã aí para a Bel Ferreira e para o nosso Verdão Espero que ele entre também aí contra o Flamengo na Libertadores E quem sabe temos mais um gol do Breno Lopes numa final de liberta rapaziada Breno Lopes tá jogando bem também quando entra nos jogos Tá dando conta do recado aí e conseguindo manter o ritmo no ataque do Verdão Estamos vivendo uma boa fase, uma grande fase aí recentemente Estamos já a 5, 6 vitórias consecutivas no Brasileirão A Bel Ferreira está treinando muito bem o time Mostrando para o Palmeiras aí, para todos os críticos Que ele é sim um grande treinador familiar A Bel Ferreira merece todo o respeito Vem fazendo um grande trabalho no Palmeiras E a tendência meu amigo, com a Lila Pereira e a Bel Ferreira Que em 2022, esse bom trabalho seja um excelente trabalho rapaziada, beleza? Vamos falar um pouco aqui agora da torcida do Mercado da Bola Vem surgindo boatos aí e especulações Que o Gustavo Gomes pode acabar indo para o futebol português familiar Segundo informações, o Benfica de Portugal estaria de olho no Gustavo Gomes Por que disso tudo rapaziada? Sabemos que o Benfica contratou o Lucas Veríssimo dos Santos O zagueiro aí que inclusive é convocado pela seleção brasileira Lucas Veríssimo, titular absoluto por lá no Benfica Vem fazendo um grande trabalho por lá Só que agora ele lesionou Teve uma lesão muito séria E acabou desfalcando o Benfica Por alguns meses rapaziada E para que o Benfica não perca um zagueiro de qualidade Estão interessados em contratar um outro zagueiro aí De uma boa qualidade Que é o nosso querido Gustavo Gomes O nosso xerifão Gustavo Gomes pode sim acabar negociando com o Benfica Mas o Palmeiras não pode abrir mão aí do valor do jogador Sabemos que o Gustavo Gomes é um grande zagueiro Se quiser levar ele aqui do Palmeiras Tem que pagar a multa rescisora rapaziada Chega de vender jogadores aqui a preço de banana Na minha opinião Não venderia o Gustavo Gomes nesse momento Já que o Palmeiras está aí no final de temporada E a Leila Pereira junto com a Bel Ferreira Irá montar um grande elenco em 2022 E o Gustavo Gomes na minha opinião Deve ficar nesse elenco aí Para ajudar o Palmeiras a conquistar mais títulos Eu acho que não deveria vender Mas se realmente chega uma proposta oficial para o Palmeiras Em cima do Gustavo Gomes Tem que vender em cima do valor da multa rescisora Gustavo Gomes está avaliado hoje Em 6 milhões de euros Que aqui no Brasil vai dar aí Na casa dos 40, 50 milhões de reais E o Palmeiras pode sim Oferecer aí ao Benfica O pagamento da multa rescisora O Palmeiras na minha opinião Se vendesse o Gustavo Gomes hoje rapaziada Teria que ser no valor aí De 100 milhões para cima É um grande zagueiro De seleção do Paraguai Titular absoluto Que na minha opinião Ainda tem muito futebol Para crescer daqui para frente Beleza família? E falando agora de um outro jogador Familiar Soteldo Sabemos que o Soteldo Quer vir jogar no futebol brasileiro Já falei para vocês aqui Várias vezes sobre o jogador no canal Que o Soteldo Tem a vontade de voltar a jogar aqui no Brasil E surgiu informações Que o Soteldo aí com o Palmeiras Já teria até um acordo verbal Entre as partes O empresário do Soteldo Com a diretoria do Palmeiras Já teria um acordo encaminhado Para 2022 O Soteldo ganha muito bem lá no UFC Toronto Rapaziada Da Liga MLS É um jogador aí muito bem pago E o salário dele gira em torno aí De um milhão e cem mil reais por mês Livres de impostos Portanto Para que o Palmeiras contratasse o Soteldo Teria que ser um salário aí muito alto Mas agora a informação que surgiu É que o Soteldo inclusive Já teria até aceitado aí Abaixar um pouco esse salário Para que ele pudesse voltar no futebol brasileiro Segundo informações aí especuladas Rapaziada O Soteldo já teria inclusive Aceitado reduzir o seu salário Que seria aí na casa Dos novecentos mil reais por mês Alguns vão falar aí Novecentos mil reais por mês Ainda assim é um salário muito alto Também acho que é um salário alto Mas o Soteldo é um bom jogador E novecentos mil reais por mês A gente paga isso aqui brincando Para o senhor Luiz Adriano E também para o senhor Lucas Lima Se o Palmeiras paga novecentos mil reais por mês Para o Lucas Lima E para o Luiz Adriano Por que não pagar novecentos mil reais por mês Para o Soteldo De vinte e quatro anos de idade Que tem muito futebol ainda pela frente E já se mostrou ser um jogador de qualidade Beleza rapaziada Comente sua opinião aí sobre Soteldo familiar Vocês acham que novecentos mil reais por mês É um salário muito bem pago Para o Palmeiras em 2022 Ou na sua opinião Ainda assim não valeria a pena Contratar o jogador Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários Beleza rapaziada Tamo junto hein Eu quero mandar um abraço Avante palestra Para o nosso inscrito do canal Para o Fábio Pamplona Que é nosso inscrito aqui Que sempre está comentando nossos vídeos Grande abraço aí Fábio Tamo junto Avante palestra Avante palmeiras Tchau 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 Tchau